Bom, agora nós vamos visitar o que? O Museu de Ferceira? Dreamland. Já demos o ingresso aqui, pessoal. Bom dia, bom dia. É, a moça vai liberar pra gente. Bom dia. Vou passar umas instruções a mim antes de liberar vocês, tá? Dentro do museu, vocês podem tirar fotos à vontade com o flash, se quiserem. Sempre respeitando a faixa vermelha e a falta de personagem. Tá bom. Não é permitido comer, beber ou tocar nos bonecos. Ok. Não. Ouviu, né, rapaz? Não pode tocar nos bonecos, né? Eu quero beber. Meu xixi tá lá. Tá bom, bom dia, bom dia. Olá, pessoal, tudo bem? Sem foto. Olá, sem compromisso, se vocês querem comprar as fotos. Obrigado. E ali com o fora chegamos, vocês têm interesse? Também não. Ok, então eu vou tirar você e nasce uma foto. Aqui, filho. Filho. Você viu o moço falando que não pode beber nem comer aqui dentro? Bom dia. Bom dia, bom dia. Se tiver dúvidas sobre o que é o pessoal, você pode beber. Tá bom. Sim, filho, mas agora lá fora você toma água, né? Filho, vamos prestar atenção aqui no negócio. Olha lá o... O pirata do Caribe. Vamos tirar foto com o Jack Sparrow? Vem aqui tirar foto aí você no Jack Sparrow. Depois do... Do Jack Sparrow, né? Aqui é a turma do Didi, ó. O Moosun e o Didi. É. Aqui é Albert Einstein. É Albert Einstein. Albert Einstein. Ele não era baixinho não, hein? Esse aqui é o Steve Jobs. É o fundador da Apple. Do iPhone. Esse aí é o Homem de Ache. O Homem de Ache? Não, o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, isso. E o nome dele é Tony Stark. Tony Stark. Ele é Tony Stark. Ele é o Tom, hein? E aqui é o Wolverine. É o Wolverine. É a daquilo. Ah, essa aqui é do Vingador também. Ela é a... Esqueci o nome dela. A Viúva Negra. Acho que é a Viúva Negra. Não, o Homem de Ache. Aqui... Esse cara aqui é do... Do... Aerosmith, né? E ali é Elvis Presley. E aqui é do... Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. É isso aí, a Rainha Elizabeth. É isso aí, a Rainha Elizabeth. É mesmo? Está lá atrás de você, vai. Para ver se não dá para diminuir mais. Ali atrás de você, vai. O Yoda? O Yoda, será que ele é desse tamanho mesmo? É. É o tamanho real? É o tamanho real, mas como é isso, ele tem que ser acentivo. É, é verdade. É, esse aí é do bem, né? É do bem. Mas ele está muito... O pé é muito pequenininho para o tamanho grandão, né? O pé é menor que o do papai. Ele, né? Aqui é o Bob Esponja e o Patrick. Quem é esse aí? Bruce Lee. Bruce Lee. Então, esse aí, esse cara aí, ele é famoso. Ele é um anão, né? Ele faz vários filmes, tal. Então, esse é o Game of Thrones, Pixar, Vingadores, X-Man. X-Man ali é o... The Rock, Glennon. The Rock? Isso. Esse The Rock aí está meio magrelo, hein? Ele aí está deletando mais novo. Segundo ótimo. Ele está com menos anambulizante. Essa aí é aquela brasileira, né? Gisele Bichon. Ela é alta, sim. 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 É, esse aqui é daquele filme do... The Rock and... Não, The Rock and Edge, não. Break and Bat. Ali. É, e ali é outro filme do... É, viu? E esse, não é que esse é o rosto de dança. Esse daí é o rosto de dança, não é o rosto de dança, não é o rosto de dança, não é o rosto de dança. E esse aqui é um tubarão, que a gente acabou de ver. Agora é o... Agora é o mestre. Valeu, obrigado. Ele, da Coreia do Sul. Tá bom? Tá bom? Olá. Tiraram foto? Não, não. Tá bom? Tá bom. Opa, aí, garoto. Só pouco, né? Pouco, né? É pouco. Agora a gente vai sair por ali, ó. Então, vimos o Aquarrio e o Museu de Cera. Greenland, né? O nome do Museu de Cera é Greenland. O Museu de Cera é o Museu de Cera, o Museu da Manhã. E depois visitar a Marinha. Saindo aqui do Aquarrio, vamos agora lá no Museu de Cera. Museu de Cera, não, no Museu da Manhã. Valeu, obrigado. Aqui é a região revitalizada do centro, da região portuária do Rio, né? É, teve alguma exposição, né? Ou... Tem policiamento, tem guarda. 1914. É, o Museu de Cera tem poucos bonecos, né? O Greenland. Mas... Valeu o passeio. Não vem sempre, né, filho? Você gostou do Museu de Cera? Gostou. Gostou? Vamos passar pelo canto ali, na sombra. Agora nós vamos direto no museu do amanhã. É, o nome do museu que é o Museu da Manhã. Nós vamos hoje, mas o nome do museu é o Museu da Manhã. A gente vai hoje? Vamos hoje, filho. Não entendi. Nós vamos hoje. Mas o nome do museu, o nome dele, é Museu da Manhã. Ele faz uma alusão ao futuro, quer dizer que sempre é amanhã, entendeu? Porque ele é bonitão, moderno. A gente tem aí no museu da manhã. É, a gente vai no museu da manhã. Que legal ali, ó. Eles pegaram a estrutura de metal e ancoraram a estrutura antiga lá. Tá vendo? Só pra manter a fachada antiga. Aquarrio. Ah, tem estacionamento. Pra quem vem de carro. Tem uma igreja ali, ó. Tem polícia militar. Bom dia, bom dia. Bem policiada essa parte aqui. Aqui ainda na região portuária do Rio. Terminal internacional de cruzeiros. Ah, aqui que os cruzeiros, eles vêm. Olha o rebocador ali. Terminou arrendado, área de segurança portuária. Pare. Ah lá, aqui dá pra ver o museu da manhã lá embaixo. Ah lá, o museu da manhã, filho. Lá no canto. Tá vendo? Grandão lá. É lá que nós vamos. Navio ali sendo rebocado. Rebocador. Ponte Rio Niterói. Vamos que tá chuva ficando. É grandão, né? Nós vamos lá. Vamos que tá chuva ficando. É a mesma coisa. Subestiu a sete, né? Subestiu a sete, né? Polícia militar, anda direito. Levanta o pé pra andar. Vamos andar. Vamos passar aqui por baixo da Marquise, que tá próximo a chover. É, uma caminhada boa. Olha que prédio bonito aqui lá, filho. Os dois, todo em vidro. Já pegou o carro. Já tá chegando. Não, já pegou o carro. Já tá chegando. Já pegou o carro. Não sei aonde o carro. Cadê o carro? Até pegar o carro, já foi. O Uber não passou mais aqui, não. Demora? Demora. Nem o trem passou, você viu? Pra lá, só passou o trem pra cá. O trem pra lá não passa, não. Tá doidão, cachorro. E eu cheguei. Isso. Tá choro. Tá doido. Soltar a corêna vai dar ruim. Soltar a corêna vai dar ruim. É. Vamos ver o que quase foi atropelado. É uma região tranquila, né? E bem segura, parece, essa região portuária aqui. Bastante policiamento. A gente tem que apertar o pé, filho, aqui. Não vai chover. O que é? É. Aqui em colo, rapaz. Você já é um homem, rapaz. Não. Não, seu homem já é grandão. Ele já atravessou. Não, ali, ali, ali. Tá chegando ali. Olha que legal ali. Você vai perder de ver? Então, leva no colo, rapaz. O que? Já chegou lá. Andamos bastante, né, filho? Andamos muito. Aí, lá, não te colo, não, rapaz. Você é um homem. É um rapaz, já. Colo. O museu da manhã, olha que legal como ele é grandão. Tá cansado, né? Quer sentar aqui um pouquinho? Não, eu quero continuar. Quer continuar? Quer que eu te deixe ali com a polícia? Não. Não, não quero. Ah, vai ter até um show ali, ó. Rock and roll. Vai ter um show de rock and roll? Eu quero comer você. Eu quero ir rock and roll. Eu compro. Ah, volta. Ah, não. Ah, não. Ah, volta. Agora, com o salgado, agora. Ah, não. Olha lá, a gente vai, tá vendo a Marinha lá do outro lado, lá? Ah, não, ali é a ilha da Marinha. Vamos visitar o helicóptero. Você vai almoçar daqui a pouquinho. Vamos, daqui a pouquinho. Tá machucado ele. Deixa ele, filho. Ele voou de lado. Ele voou de lado. Vamos tirar uma foto aqui, bacana, com a Ponte Rio e Niterói ao fundo, ó. Museu da manhã. Vem. É, eles estão bebendo água. Tá com a perna quebrada. O água te lave. Tá ventando aqui, hein. Ah, as nuvens, como escureceram, filho. Eu acho que tá chovendo, Niterói. Olha a piscina aí, ó. Mas pode tomar banho não, essa piscina, tá? Nós andamos, ó. Roda gigante. Nós nem fomos, até esqueci. Vou botar lá com ele depois. Do lado nós estávamos. Hum? É, vem. Filho, olha pra lá. Vê o que a gente esqueceu de... Tá vendo? Lá embaixo. A roda gigante. A gente esqueceu. A gente pega o VLT aqui. Vamos ver como funciona o VLT. A gente vai de trem lá. Depois. Depois. Tá maluco. Olha a roda gigante. A gente esqueceu. Não pode? Então amanhã é o free. Onde? Tá. Agora entramos já no dia da manhã. O Samuel pagou meia. Eu paguei inteiro. Legal, né? É o Polo Sul. O Norte é em cima. Polo Sul. Museu da Manhã. Vem cá, filho. Somente descida. Vamos subir pela escada. Aí é a saída. É ali. É a saída. A exposição é lá em cima. Mas é. A exposição é lá em cima. É o cartão, por favor. Olha o cartão, se você quer. Sim. Siga. Aqui é a maquete, filho. Olha como que é. A maquete. Viu? Nós estamos aí dentro, olha. Vem. Vem aqui. Vem cá. Vem cá. Vem. É melhor deitar, né? É melhor deitar, né? Ai. Melhor deitar. Vou deitar nesse aqui, então. Não? É igual a cápsula da ciência. É igual a cápsula da ciência. Você vai entrar dentro do buraco. Ah, como é? Minha cabeça. Minha cabeça. Ah, que rapazinho. Ah. A cápsula da ciência. A cápsula da ciência acabou. Por favor, não usar o flash. Ah, pode filmar. Olha o pano, filho. Para o lado de cá. Que legal. Tá vendo? É o vento. É o vento que está fazendo isso aí. Olha que legal, né? Vem. Vem, é o vento. Amém. São os ecossistemas. Acho que ia entrar daqui. Espera aí que eu não consigo te acompanhar não, filho. Você é pequenininho. Vem aqui, vem aqui perto do papai. Faço pelo bem aqui. Dá a mão aqui pra você não se perder. Tô contando várias histórias aqui, né? Vários povos. Fotografias de natureza, lares, vidas. Aqui, filho. Olha que legal. O dinossauro não é aqui não. É no Museu de Ciência da Terra. É no Museu de Ciência da Terra. É outro museu. Nós vamos à tarde. Em outro museu, pai. A gente vai em outro museu mais tarde. Depois do almoço. Tem dinossauro. Não tem dinossauro não. Só tem os ossos. Vários povos. Vai? Não tem dinossauro. Não tem dinossauro. Aqui, ó. Aqui, ó. Olá. Vamos lá. Vamos lá. Escolha o idioma português, ok? Aqui. É o jogo da civilização. Nesse jogo assim. Por estar, né? É. Aham. Vem. Depois a gente joga. Vem. 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 Seja parecido. Vem. Vem aquele lá. Legal, né? Mas Bom, continua Aqui, filho Sei Eu quero ouvir música Ah, eles estão limpando a piscina Olha aqui, pai É, bonito, né? Olha lá o avião pousando Legal Vamos tirar uma foto Nós aqui Tudo em alto relevo, né, filho? Com leitura em braile É, vem, vamos descer Vamos Nossa, olha o corredor O navio da marinha Vamos Vamos continuar por aqui Ali Olha a chegada Hã? Hã? Já tá acabando já Você não quer conhecer? A disposição aqui, ó A disposição aqui, ó Boa noite Pode chumar? Pode ser, pode É a história É a história do Sorulaf É, como começou Passa aí na frente Olha como era o telefone O telefone ativo, né? Mas você sai Nossa, sei lá Sem fio, como que era? É Ali tem fotos E tal Ali tem fotos e tal Agora o tipo de celulares O Samuel Já sai logo Vem É Tá contando a história Do celular Saiu É Acabou Aqui, vamos sair A saída é por lá, né? Tem que colocar o... Ainda sem retorno Tá Vem, filho Aê Acabou Cuidado você cair aí Se cair aí, você vai ficar molhado Olha lá uns na vida marinha Nós vamos lá, hein Ver o submarino Entrar dentro do submarino Hoje não Outro dia não Outro dia, então você vai vir com outra pessoa Então você vai ficar lá no hotel? Então tá Vou te deixar no hotel e vou lá Olha lá o navio O navio não Lá o submarino Olha lá o submarino Bonito aqui Não pode não, rapaz Não pode entrar na água não Claro que não Aí é só de enfeite É só enfeite Vamos sentar em algum lugar Pra gente descansar um pouquinho Ah, então a gente vai almoçar também Tá com fome? Nós vamos almoçar Deve estar na hora já Sentar aqui um pouquinho pra descansar Olha lá o submarino Pretão Sentar aqui Pra descansar um pouquinho Olha que bonitão ele é Olha que bonitão ele é Olha que bonitão ele é